Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo as dicas da rodada de número 2 do Cartola FC 2021 Antes de trazermos aqui as nossas dicas e a nossa provável escalação Vamos passar aqui na nossa liga RB Futebol, você que ainda não participa é só entrar na nossa liga RB Futebol, a liga está aberta, temos 992 participantes e o campeão vai receber a quantia de mil reais nesse ano de 2021 Ano passado, em 2020, o Rodrigo foi o campeão, levou os mil reais E nesse ano de 2021, vamos ver quem vai ser o campeão e quem vai levar esses milzinhos para casa Pessoal, vou deixar no link da descrição desse vídeo o nosso grupo do Telegram Fiz um grupo do Telegram para a gente ficar ligado nas notícias, informações Quem tiver alguma dúvida quanto à questão de premiação, rodada, dicas da rodada Fizemos ali o nosso grupo no Telegram e eu vou deixar no link da descrição Você entra aí e participa com a gente Pessoal, vamos dar uma passada aqui na nossa liga clássica RB Futebol E passar aqui, dar uma passada nos 10 primeiros O maior pontuador da primeira rodada foi a Dilson Barreto Fez 87 pontos, depois a gente vai dar a moral para ele E vamos ver o time que ele montou Que ele foi o que mais fez pontos na primeira rodada Em segundo lugar, o Marcelo Janeiro Lima, 87 pontos Em terceiro lugar, o Gustavo com 86 Em quarto lugar, o Marcelo Janeiro Lima Dois Marcelo Janeiro Lima, deve ser o mesmo a pessoa E com dois times diferentes e pontuou bem com os dois Aí você pode perguntar, Ricardo, pode ter dois treitinhos Pode ter até dez, pessoal, pode ter vinte E é difícil tomar conta de um que dirá de cinco, seis Tá aí, o Marcelo Janeiro Lima Se os dois times são dele, ele foi bem e pontuou bem nos dois times Em quinto lugar, o Guilherme de Souza, 83 pontos Em sexto lugar, o Wellington com 82 pontos O Diego em sétimo lugar com 81 pontos Em oitavo lugar, o Wesley Lima com 80 pontos Em nono lugar, o Guilherme com 80 pontos Em décimo lugar, o Thiago Jordão com 77 pontos Então, como eu falei, vamos dar uma moral aqui para o primeiro lugar A Dilson Barreto, que fez 87 pontos E o time que ele mandou a campo foi o Walter Os dois laterais, o Felipe Luiz e o Guga Dupla de zaga, Pedro Henrique e o Léo Ortiz Os três meias aí, aí ele foi bem, né? Pontuou bem com Edenilson Pontuou bem com Tassiano Nem tanto com Claudinho E no ataque ele colocou o Léo Chu O Hulk, inclusive foi o capitão, fez 24 pontos E o Tyson O Tyson não foi tão bem, não, né? Então ele pontuou bem Não negativou em nenhum jogador Aí pontuou bem com o Hulk Com o Tassiano E com Edenilson E era aquela dúvida, né, pessoal? A gente na nossa escalação Estava na dúvida entre o Tassiano e o Rodriguinho A gente foi de o Rodriguinho E o Rodriguinho foi mal Quem foi com o Tassiano Se deu muito bem Tassiano fez 18 pontos Então vamos aqui, pessoal Fechar essa aba E trazer a nossa provável escalação E as dicas da rodada de número 2 Lembrando, pessoal Que a gente vai aqui pela valorização Pra gente montar o nosso time A gente vai naqueles jogadores Que valorizaram mais Porque pra ganhar cartoletas Na segunda rodada é assim, pessoal Você tem que ir no jogador Que valorizou mais Que é a única rodada que é assim É a segunda rodada Aquele que valorizou mais A tendência é continuar valorizando A única rodada que é assim É a de número 2 Então vamos aqui montar o nosso time Nosso goleiro aí Pra essa rodada A gente perdeu algumas cartoletas Na primeira rodada, pessoal Então a gente vai ter que dar uma Dar uma amenizada aqui Nesses jogadores mais caros Nosso goleiro, pessoal É o Jailson Quatro cartoletas Enfrentando a Chapecoense Dentro de casa Uma outra boa dica também É o Júlio César Do Bragantino Enfrentando o Bahia Deixa eu ver se tem uma terceira dica aqui O Santos pode ser uma boa Enfrentando o Juventude Fora de casa Tiago Volpe já tá um pouquinho caro 20 cartoletas Vamos para os nossos dois laterais agora Pra essa rodada de número 2 A gente já vai trazendo as dicas da rodada O Igor Vinícius do São Paulo É uma boa Valorizou 3 cartoletas Meu primeiro lateral É o Samuel Xavier Do Fluminense Enfrentando o Cuiabá Custando 8 cartoletas Valorizou uma E tá no meu provável time O Egídio também É uma boa Lucas Piton também Mesmo fora de casa Ele tá valorizado E baratinho Sim, o cartoleta pode ser uma boa E o meu lateral O meu segundo lateral É o Vitor Luiz Do Palmeiras Enfrentando a Chapecoense Dentro de casa Vamos para a nossa dupla de zaga Agora Pra essa rodada de número 2 Trazendo as dicas da rodada O Miranda É uma boa Custamos 10 cartoletas Valorizou 2 aí É uma boa O Léo Ortiz Ele tá na minha provável time Tá no meu provável time Contra o Bahia É O Bruno Alves Do São Paulo Que valorizou Pode ser uma boa também O Lucas Claro Do Fluminense É uma boa também Só que tá um pouquinho caro 11 cartoletas E o meu segundo zagueiro Tá aqui É o Alain Imperiu Do Palmeiras Enfrentando a Chapecoense Tem outro zagueiro bom Do Palmeiras também Que é o Luan Custando 4 cartoletas E você pode colocar No seu time também Vamos para os 3 meias Agora Da nossa Da nossa equipe Aciano Tá aí Valorizadíssimo Tem tudo pra valorizar Na segunda rodada Enfrentando o Bragantino Fora de casa Só não vai estar no meu time Porque ele tá um pouquinho caro Assim como o Lucas Evangelista Tá um pouquinho caro também Edenilson Um bom jogador Boa dica Mas tá um pouquinho caro também Meu primeiro meia Deixa eu colocar ele aqui Meu primeiro meia Pra essa rodada De De número De número 2 Vou colocar aqui O Juninho Do América Mineiro Enfrentando o Corinthians Por causa das cartoletas Apenas 3 cartoletas Quase 4 3.97 Praticamente 4 cartoletas O Iago Felipe Do Fluminense Boa pedida Enfrentando o Cuiabá Dentro de casa Tá na minha provável Equipe também E o meu terceiro meia É o Rafael Veiga Custando 12 cartoletas Tá desvalorizado Aí quase 3 cartoletas Mas eu creio Que ele vai fazer Uma ótima pontuação Martinelli Do Fluminense Também É uma boa dica Pra pontuar Pessoal O Mene é uma boa dica Pra pontuar Só que ele tá desvalorizadíssimo Quase 7 cartoletas Então não sei se vale a pena Mas pra pontuar É uma boa pedida aí Pra essa rodada De número 2 Vamos aqui Para o nosso ataque Pra essa rodada De número 2 Do Cartola FC 2021 Meu primeiro atacante É o Caio Paulista Do Fluminense Enfrentando o Cuiabá Dentro de casa Outra boa pedida É o Fred Cadê o Fred? Tá aqui ó 12 cartoletas Enfrentando o Cuiabá Dentro de casa Coloca o Caio Paulista Porque o Caio Paulista Ele tá valorizado Meu segundo Atacante Pra essa rodada É a dúvida Que eu trouxe Entre o Luiz Adriano Do Palmeiras Ou o Rony A princípio Eu vou colocar o Rony E na live A gente confirma aí Se a gente vai com o Rony Ou com o Luiz Adriano E o meu terceiro atacante Tá aqui O Elton Paulista Enfrentando o Internacional Dentro de casa Ele tá desvalorizado Mas tá baratinho Então tá no meu time Ou eu posso colocar os dois Logo de uma vez só Colocar o Rony E colocar o Luiz Adriano E com os dois atacantes Deixa eu fechar aqui Com o meu técnico Pra essa rodada Fazer as dicas aqui De técnico O Roger Machado Do Fluminense É uma ótima Me enfrentando O Cuiabá O técnico Do Palmeiras Também É uma É uma ótima Também Cadê o técnico Do Palmeiras O Abel Ferreira Custando 10 cartoletas Dentro de casa Pode deixar a precoência É uma ótima Eu vou no baratinho Aqui ó Lisca doido Custando quase 4 cartoletas Vai tá no meu time Meu capitão Pra essa rodada A princípio Eu vou deixar aqui O Rony Banco de reservas Vamos aqui Colocar o banco De reservas Pela valorização Aqui Vou colocar o Júlio César Que é o meu primeiro Goleiro Zagueiro Eu vou colocar O Luando Palmeiras Que tá baratinho Também Ah não Agora eu vejo o lateral Depois eu coloco o zagueiro Meu lateral Deixa eu ver Quem eu vou colocar Aqui Pra lateral Pra essa rodada Vou colocar o Pará Do Santos Custando 4 cartoletas Agora sim Vamos colocar aqui O nosso zagueiro Que como eu falei É o Luan Cadê o Luan Do Palmeiras Vai tá no meu banco De reservas Agora vamos aqui Para o terceiro meia Meu terceiro meia Eu vou colocar O Martinelli Do Fluminense Cadê ele Tem o Martinelli Tem o Luan Do Corinthians Também Cadê o Martinelli E o Martinelli É pra colocar não Tá um pouquinho caro O Luan dá Então eu vou no Luan 4 cartoletas Contra o América Mineiro Lá Creio que também não vai jogar Os 3 que eu coloquei Vai jogar Mas Se alguém não jogar Vai o Luan Vem Vamos ver se Se eu dou sorte E o meu atacante Pra essa rodada Eu vou com o Gilberto Do Bahia Caso algum atacante Não jogue Vai o Gilberto É o que tem Pelas cartoletas Então tá aí Preparada Tá aí pronta A Parmalat Jailson no gol Os dois laterais O Vitor Luiz E o Samuel Xavier Os dois zagueiros O Léo Ortiz E o Alain Periu Os 3 meios O Juninho Rafael Veiga E o Guiago Felipe No ataque Caio Paulista O Elton Paulista Dois Paulistas Caio Paulista O Elton Paulista Rony De capitão E o Liska Doido É a minha provável Escalação Pra rodada De número 2 Do Cartola FC 2021 Lembrando que No sábado A gente faz a live E a gente confirma O nosso time Gostou do vídeo Deixa o seu like Você que ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Entra no nosso grupo Do Telegram Fizemos um grupo Tá aí no link Da descrição desse vídeo Entra aí no nosso grupo Do Telegram E você sendo campeão Vai ganhar uns mil reais E vai ser mais fácil A nossa comunicação Forte abraço a todos E até o nosso próximo vídeo Aqui no canal RV Futebol Transcrição e Legendas por Quintena Coelho